Agora o 10, né? Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Aqueles que são perseguidos por estarem fazendo o que é certo, né? Aquele que está fazendo as ordenanças dos versículos anteriores que nós lemos. Se ele está fazendo isso, provavelmente ele vai estar sofrendo perseguição. Por que ele está sofrendo perseguição? Porque ele está andando na contramão do mundo, não está? Então o cidadão do reino dos céus, ele anda na contramão do mundo, porque o mundo jaz no maligno. Então se eu estava fazendo aí tudo aquilo que é contrário que está no mundo, você vai acabar incomodando alguém sendo perseguido. E aí você tem que lembrar que Jesus falou, eu venci o mundo. Então, algumas vezes a gente vai perceber que parece que a gente está perdendo por tomar certas atitudes. Tu viu o que é a pregação do pastor, né, Jesus? Você vai perder amigos? Você vai perder família? Tal é... Às vezes você vai perder... A gente sempre quer ter razão, né? Não está sempre... Muitas e muitas vezes você vai perder a razão. porque se você continuar vai ser uma contenda porque todo mundo quer ser e as vezes você tem um momento que você precisa parar e perder você precisa parar e perder pra orar buscar um momento oportuno pra poder falar a coisa certa então parece que você perdeu é mais a recompensa aí no 11 bem-aventurados sois vós injuriares, perseguirem mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa percebe aqui? mentindo precisa ser mentira porque as vezes eu tenho visto pessoas falando e dizendo mal contra o outro e ele estava, esse mal que ele estava dizendo era verdade, não era mentira aí é complicado entendeu? então, o que estão falando de você estão te perseguindo realmente precisa ser mentira porque se for aquilo que é certo ele faz o desenho não procure pagar o mal com o mal espera sempre a recompensa do senhor porque se você ó, não tem dois pagamentos ou você recebe aqui e agora ou você recebe de Deus o que está o pobre empresta a Deus não lembra que eu falei? quem dá o pobre empresta a Deus tá? então as vezes o que você o bem que você está fazendo pra uma pessoa as vezes você não vai receber dela não você vai receber isso de Deus então não espere fazer o bem e achar que alguém vai te recompensar por isso o bem que você está fazendo 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 Obrigado.